Olá, no oferecimento da Carine Lança Confecções está no ar o nosso momento esportivo com as seguintes machetes. Cruzeiro vence de 1 a 0 e garante vantagem simples no próximo jogo pela Copa do Brasil. Atlético Mineiro vai a São Paulo, perde com falha do goleiro e agora terá que vencer com 3 gols de diferença para passar a semifinal da Copa do Brasil. Brasil perde para a França e está eliminado do Mundial de Basquete Feminino. Já no vôlei, o Brasil derrota o Cazaquistão com dificuldade e continua invicto no Mundial de Vôlei Feminino. Montes Claros Tênis Clube, bicampeão de futsal feminino sub-20. Nós vamos bater um papo com o Carol, ala do time e também com o técnico Rodriguinho. E mais, futsal do MCTC é vice-campeão sub-13 masculino. Está no nosso estúdio também o técnico Zé Leite e o auxiliar Tista. Essas e outras notícias agora no nosso momento esportivo. O Brasil foi eliminado do Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Ganhou apenas uma partida e agora deu adeus à competição. A Adrianinha, que havia falado que iria aposentar, agora comunicou que realmente não vai continuar mais. 35 anos, vai seguir a carreira de treinador. Vamos conferir um pouco aí da derrota do Brasil para a França. Confira. Prima de fim de festa aqui na Arena Ankara. Agora, as oito melhores seleções se encontram em Istambul. E o Brasil não está entre essas oito melhores seleções do Mundial. Foram quatro jogos, uma vitória sobre o Japão e três derrotas. A última, nesta quarta-feira, para a França, 61 a 48. Eu estou razoavelmente satisfeito, mas poderia ter ido um pouco mais. Eu não sigo nem dentro do campeonato. Eu sempre falei que eu não procurava nenhum tipo de colocação. Procurava um limite dessa equipe. Ela trabalhou um pouco abaixo. Acho que ela poderia jogar um pouco mais, mas é o que elas deram, é o que nós pudermos. E é o que a gente vai aprender para continuar melhorando. A Adriania já falou isso em duas situações, né? Em 2010 falou isso também, mas agora diz que é definitivo. Tem uma filha, quer ter mais um filho e vai seguir a carreira de treinador. Boa sorte, é craque. Deu muitas alegrias ao torcedor do Brasil. Boa sorte que ela siga a sua carreira de treinador. Não é fácil não, viu, Adriana? Ser técnico não é fácil. O Montes Claros Tênis Clube continua sendo um dos melhores times do Brasil. Tanto no feminino como no masculino. Agora a galera sub-13 foi vice-campeão mineiro jogando no último final de semana lá no Praia Clube em Uberlândia. E garantiu vaga, vice-campeão mineiro do interior. E garantiu vaga para o estadual que será disputado esse ano. Nós convidamos para bater um papo, para falar do título do interior, que é muito importante. E garantiu vaga para o estadual. Vamos bater um papo com o Zé Leite. O Zé Leite, o José Aparecido, ninguém sabe, né? O Zé Leite e também o João Batista, o popular artista, essa dupla de ouro aí, que tem feito sucesso no estado. Zé Leite, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Momento Esportivo. Bom dia, Rubão. É uma honra estar no seu programa. E vamos lá comentar, né? Batista, seja bem-vindo. Bom dia, Rubão. É um grande prazer estar com você de novo. Nós que agradecemos. Queria que vocês falassem dessa trajetória de jogar o Mineiro Sub-13. A gente sabe que quando você vai jogando lá no Triângulo, na Capital e principalmente no Praia Clube, é coisa difícil. Foi, teve muita dificuldade lá, ajuda de arbitragem, tem um monte de coisa, né? Realmente. Pressão da casa. Realmente, chegando lá no Triângulo já muda o sistema lá. que tem arbitragem que complica um pouquinho e lá os times já são de alto nível, né? E esse ano a gente também chegamos de igual por igual com eles. Tícia, o que é mais difícil? É viajar, disputar a competição ou treinar com as dificuldades locais aqui? Quadra pequena, você não tem quadra realmente de 40, só tem o ginásio poliesportivo e também o analógico. O que é mais difícil? Eu acho que é questão de mais, de treinamento meio bom. A gente tem uma dificuldade pra treino porque tem alguns atletas que estudam. Mas a gente tem que superar isso tudo. Você entrou numa competição grande dessa, tem que superar. Tá na chuva é pra molhar mesmo, não tem jeito não. É verdade. Edinho, olha, Zé Leite, essa dificuldade, por exemplo, que tá viajando pra... Aqui fica longe de tudo. Isso é pro futsal, é pro basquete, é vôlei, todas as modalidades. Como é que vocês estão fazendo pra superar tudo isso? Tem transporte hoje? Tem apoio pra vocês viajarem? Esse ano o apoio tá sendo bem remunerado, né, que o secretário André, o transporte, né, que os anos anteriores não contavam, ficavam sem saber se viajavam ou não. Você já perdeu o título uma vez, ganhou na quadra, perdeu na época de... quem foi o presidente da época? Acho que é o Aristóteles. Aristóteles. Ganhou na quadra, mas na época foi dívida, né? É. De via a federação. É, de via a federação e aí a gente foi campeão, mas moral, né, nós não levamos o título. Ganhou, mas não levou. É. Tissa, como é que foi a campanha, né? Quantos jogos vocês fizeram, ganhou de quem, perdeu pra quem? Ó, na primeira fase a gente saiu invicto. Na segunda fase também invicto. É, primeiro jogo, nós e o Almenara e o Montes Claros, foi 8x1, depois o Montes Claros e o Salto da Divisa foi 8x2, depois fomos no jogo de volta, o Salto da Divisa foi 10x1, em Almenara foi 4x1, isso na primeira fase. Isso na primeira fase. Já no, já, não, nós já no segundo turno, a gente fomos a passo, ganhamos as três lá, ganhamos de passos. Nossa, no sul de Pé-de-São Paulo. É, Pé-de-São Paulo, ganhamos de passos, 3x1, depois ganhamos de vaginhas, 7x2, depois ganhamos de Almenara também lá, o placar, não me lembro, acho que foi 8x1, isso já faz, já estava na classificação já. Zé Leite, vocês sempre jogaram e parece que o osso duro de roer é o Praia Clube. É até a estrutura que quem conhece o Praia Clube sabe, né? A gente chega com todas as faculdades lá, nos anos anteriores, patrocinado o time, é time, não é de prefeitura igual que é de Montes Claros, que é, né, a gente tem mais a menina de colégio, periferia. Então a gente faz assim, o trabalho social e leva pra lá, e eles lá contratam jogada de fora, então, pra gente chegar lá e jogar igual com eles, é muito difícil. Mas esse ano nós conseguimos, né? Você acha que é mais difícil o menino de periferia, o craque, não sair de lá, não? Porque o Praia Clube é rico, tem 51 mil sócios, né? É, mas eles estão voltados também, igual a gente aqui, pra buscar lá na periferia, né, que só tem lá e eles não estão conseguindo. E apesar que eles pegam menino, por exemplo, busca lá na Varginha, onde tiver um craque, eles vão lá e buscam, e a gente não tem essas condições aqui ainda. Vai lá e banca, e banca. Banca. Só que hoje pra jogar, pra levar o garoto, você tem que levar a família também, que você não pode levar só o garoto pra morar no alojamento. É, lá tem moradia pra família, né, tem tudo. Você tem ideia, o investimento que eles fazem no sub-13 lá, o cara me falou, é na faixa de 40 mil reais por disputar a categoria sub-13. Só o sub-13, né? Só o sub-13. E eles tem profissional de vôleibol, tem futsal, basquete, tudo. Então, assim, a desigualdade é grande, mas dentro da quadra a gente iguala, né? Que aí não vão ver quem vem. Eu acho que dentro da quadra vocês são os melhores, que estão sempre na final com eles, ganham, repete, dá sempre final a praia aí. Sem noção lá. Quando não é pré, jovem de fora, é terrível. Ti, você garantiu vaga pro quadrangular? Quem entra nesse quadrangular aí? Esquadro no interior, como é que é? Explica aí pra gente. O estadual? É, no estadual. O estadual, nós já estamos na semifinal, porque nós somos vice-campeão mineiro. Ah, já estamos na semifinal. Já estamos na semifinal. Aí nós podemos ir pra BH, porque com o Praia foi campeão, a gente não vai pro Uberlândia. Ah, vai ter uma fase no Uberlândia também? Com certeza vai ter no estadual, sim. Eles querem tudo pra lá, né? Não, eles pedem exatamente sabendo que vai chegar em tudo. É. Pelas condições financeiras deles, pela estrutura que tem, tem mais é que chegar mesmo. A gente não tem tanta estrutura que estão chegando, e se tivesse, então. Pois é. Vocês preferem o time de Uberlândia, jogar na fase Uberlândia, ou jogar contra o time da capital, na região metropolitana? Qual que vocês preferem? Eu prefiro jogar primeiro na capital, né? Que vamos jogar no pessoal que não conhece a gente, nem nossos estamentos. Mas todo mundo teme, antigamente, o time do Minas. Aí você ganhou, na época, o time do Minas, foi vice-campeão. Foi campeão e depois foi disputar o Brasileiro e não pôde ir. É. Mas esse ano o Minas, acho que não classificou lá. Não classificou lá. Lá, acho que é o Olímpico e, não sei se é recreativo, não tenho certeza. Tem o Margo também, sempre teve aqui. O Colégio Margo também é disputou, né? Tá certo, doutor. Nós queremos agradecer vocês pela participação, sucesso. No próximo bloco, nós vamos bater um papo com o Rodriguinho, o Bezerra, né? E o Carol, que foram bicampeões mineiro de futsal sobre 20. Zé Letícia, suas considerações, mais sucesso. Olha, esperamos, né? Que no estadual a gente chegue a pegar o título de campeão, né? E deixar de agradecer também o pessoal que apoia a gente, né? Tem o pessoal lá do Carcachouca, da Carina. Descateia de esporte, o do André, através do prefeito Rui, que esse ano deu um apoio e um incentivo ao esporte lá no MTC, né? E as dependências do clube, do jeito que tá, mas dá pra treinar e vamos em frente, né? Pro estadual. Um abraço pra você. Pra você também, meu bem. Muito obrigado por estar aqui e parabenizar todos os atletas que nós continuamos aqui no estadual com eles. Tá certo, nós vamos pro intervalo comercial no próximo bloco. Vai estar aqui na bancada a galera bicampeão mineiro de futsal sub-vídeo. E já a gente volta. E aí